Vamos falar de vacinação ainda, porque em Rio Preto começou hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid em crianças de 6 a 8 anos. A Joice Cremonese está em um dos postos de vacinação e tem as informações pra gente. Conta tudo, Joice. Bom dia pra você, boa semana pra gente. Bom dia, Casa Grande. Ótima semana pra você, pra todo mundo que nos acompanha. É isso mesmo, esse recado é especificamente para os pais, né? Pelo menos 7.186 crianças estão agendadas pra receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui em São José do Rio Preto. Nesta segunda-feira, né, aqui na UBS da CAIC, onde nós estamos, o movimento está bem tranquilo. Não tem nenhuma criança vacinando agora. Até o Alci vai mostrar pra gente, o pessoal ali organizando as coisas. Porque realmente elas me explicaram que os pais costumam pegar as crianças da escola agora, meio-dia, e aí sim trazem direto aqui pra receber a vacina. Então a expectativa é que no período da tarde o movimento, claro, seja maior. O que vale ressaltar é que é muito importante que os pais tragam as crianças pra receber aí essa segunda dose da vacina, porque somente com a segunda dose está garantida aí a imunização dessas crianças, né? Então é muito importante que os pais respeitem aí esse período e tragam os seus filhos. Quais são as unidades que estão vacinando, então, com a segunda dose? São seis aqui em São José do Rio Preto. CAIC, onde nós estamos, a Central, tem também no Solo Sagrado, tem ainda Jaguaré, Santo Antônio, quer dizer Solo Sagrado não, Eldorado, Jaguaré, Santo Antônio e também na Vila Elvira. São seis unidades no todo aqui em São José do Rio Preto e a nossa cobertura vacinal com a primeira dose está em 60%, né? Então a gente ainda precisa, né, tem uma quantidade de crianças que ainda precisam receber a primeira dose. E nessas unidades também continuam aplicando aí a primeira dose pras crianças de seis até aí os onze anos de idade. Então é muito importante os pais fazerem aí o seu papel, né, garantir a imunização dessas crianças contra a Covid-19. As aulas voltaram, as crianças acabam aí, né, tendo um contato mais próximo. Então é muito importante a gente garantir aí, né, que elas tenham essa imunização garantida. Casa Grande. Exatamente isso. Gente, a gente sempre fala aqui, né, por exemplo, esse índice que a Joyce trouxe de 60%, quer dizer, a cada dez crianças que já estão no período de tomar a vacina, quatro ainda não tomaram. É um índice bastante preocupante e infelizmente as fake news que se espalham por aí, as falsas informações que circulam em WhatsApp, em rede social, enfim, elas acabam fazendo um desserviço para a saúde pública. Gente, a gente tem que se orgulhar do nosso sistema de vacinação aqui no Brasil, que sempre foi exemplo para o mundo. Agora a gente está vivendo um momento completamente na contramão de tudo, a gente tem essa dificuldade de conseguir chegar até os pais. Por quê? Tem muita gente que fica assustada com as informações que chegam aí. Você vai perguntar, onde você recebeu? Ah, recebeu no grupo do Zap Zap. Quem mandou? Sabe lá Deus quem foi que mandou. Então assim, se você não confia na ciência, se você não confia nos pesquisadores, se você não confia na saúde, mas acredita numa informação que a vizinha ou quem quer que seja mandou para você no Zap Zap, meu amigo, tem que mudar um pouco a chave. Se não virar a chave, o índice que a Joyce trouxe aqui não vai mudar, né, Joyce? Isso mesmo. Acabou de chegar aqui o que a gente disse, né? O pessoal sai da escola, já traz as crianças aí para vacinar. Então é isso mesmo. Precisa sim trazer as crianças, garantir a imunização delas, né? Para que elas estejam protegidas, né? E, claro, isso depende de quem? Dos pais. Então, gente, vamos deixar aí, né, desse medo de lado, porque o medo não ajuda ninguém a nada. A gente precisa proteger essas crianças. Joyce, vamos tentar conversar com essa mãe, vamos tentar no escuro aí. Pode ser que a gente consiga ou não, mas mostrar essas duas lindas aí sendo vacinadas, corajosas. Olá, qual que é o seu nome? Silmara. Silmara. E aí? Ó, eu tô aqui com a Silmara. Você trouxe quem hoje para vacinar, Silmara? As minhas duas filhas. Qual a idade delas? É, seis anos e dez anos. Qual que é a importância para você, Silmara, para trazer as crianças para receber aí a vacina? É muito importante. Se cada pai que tiver consciência vier e fazer isso, vai estar ajudando as crianças, evitando que, se por acaso, por ventura, contrair o coronavírus, que seja de uma forma leve. E é importante os pais terem esse posicionamento. Sim. Depende deles, né? Sim, com certeza, porque as crianças precisam ser vacinadas. É isso aí, Casa Grande. Ao vivo, sem combinar nada, Silmara trouxe as duas filhas. Aí aqui, ó, de até passar aqui para não atrapalhar, vai receber aí a dose ao vivo aqui no SBT, então. Vai dar tudo certo. Que sirva de incentivo, né? É isso aí. Vamos deixar ela à vontade aí para ela não ficar mais assustada, porque sempre fica, ó. Mas olha só que corajosa. Fechou o olhinho, tá tomando a dose, é bom demais. Parabéns para a Silmara, que levou as duas filhas. Parabéns para as meninas. Dá um beijo nelas por mim. E agradeço as palavras da Silmara, que é sempre muito importante. Obrigado, Joyce, pelas informações.